VINI GOGNITI Justamente o homem que eu queria ver Max! Palavra de honra! Eu sabia desde o inicio que havia algo de estranho em você O que pensa que tá fazendo? Você é um tira maluco! Não nos impressiona! Não pode simplesmente vir aqui exibindo sua arma Como se fosse o Charles Brunson Ah! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Você me acertou! Ah! Você já era, Max! E vocês? O que estão esperando, seus imbecis? Matem-no! Matem-no! Com prazer, chefe O VINIJES se soltou e eu fiz exatamente como o show e um fato A carta estava endereçada a Dom Puntinello, mas Vini nunca teve coragem de dar um fim nela A carta estava endereçada a Dom Puntinello, mas Vini nunca teve coragem de dar um fim nela A ver como seus miolos ficavam espalhados pela parede É um maldito louco depravado! Estamos perdendo homens e negócios muito rapidamente! Vini Gognit sempre teve um medo mortal do seu chefe Jack Lupino era um alucinado Vini Gognit estava correndo a passar Ele podia correr, mas com uma bala no estômago Como uma garrafa quebrada de molho de pimenta Logo ficaria sem tempo Ele sabia onde seu chefe estava e eu queria acertar as coisas com Jack Lupino O Gognit podia se mover depressa Não sei sobre os anjos, mas é o medo que dá asas aos homens Mamães! Ac slica! Amém! O que é isso? O que é isso?